Quanto agora eu estou de você na produção do Antônio Carlos e recebeu o menino? Pai, menino? É. Eu trabalhava na produção do Antônio Carlos, trabalhei com o Antônio Carlos na Rádio Globo. Um belo dia, cheguei um estagiário lá. O garoto, fobinho, que tava só de sério. O garoto aqui, como é teu nome? Zé Ricardo. Zé Ricardo. Aí tem um detalhe. O meu pai, eu cresci no tempo da Jovem Guarda, eu era menino. E meu pai, ele assistia. O camarada que aparecia na televisão pra ele era viado. Roberto K, viado. Era do K, viadão. Aí a minha mãe discutia com ele. Ele disse, é um tremendão. É, tremendo e viadão. Então, pra ele, todo mundo era viado. E aí, o Zé Ricardo era um cantor da Jovem Guarda, que cantava assim, fazia uma reboladinha e tal. E meu pai, tachacava lá da Jovem Guarda, todo mundo era bicho, né? Então, o garoto chegou e falou, não, mas é Ricardo. Eu disse, sim, rapaz. Queria fazer uma graça? Falei, nome de viado. Aí o garoto riu. Eu disse, não, mas o Zé Ricardo era um camarada da Jovem Guarda. Pegava o microfone assim, dava uma reboladinha. Aí o garoto, eu sei. Você sabe, rapaz, que é uma criança, do Jovem Guarda, que nem era assim dele. Não, eu sei que esse Zé Ricardo aí é meu pai. Aí ele falou, não, não, mas esse Zé Ricardo não é bem assim. Meu pai é que dizia, que ele era viado e tal. Não é bem assim. O garoto, não, tudo bem e tal. Correu aí. Aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar na Rádio Globo. Telefone pra você, Sérgio. Só que esse é o telefone, uma voz. Sérgio Ricardo, sou eu. Olha aqui. Viado, tudo bem. Agora, gordinho é a puta, ele te pariu. Falei, quem tá falando? Que é o Zé Ricardo, rapaz? Porra, eu sou amigo do Antônio Castro, sou amigo da Rádio Globo. Sou teu fã aí, te escuta aí. Faz ele, meu filho, que eu sou viado. Porra, é resultado. Eu fiquei traindo uma porra, deu ele, Antônio Castro. Já tevei uma semana chamando ele de espada, não é? Todo dia, não é? Sérgio Ricardo, comer, todo mundo, nós já vamos lá na Rádio. Ficamos amigos.